Como é doce o beijo quando vem na sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Eu fui embora, meu amor chorou Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Um tic-tic-tac do meu coração Renascerá Um tic-tic-tac do meu coração Renascerá De balada e semente de um novo dia Não desse sofrimento, povo lutador Não tem manis e montanhas, com você eu vou Eu quero te namorar Amor Te namorar Amor Te namorar Amor Te namorar Amor Amor Perfeita cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rolar pra lá na cama, te chamar de amor Fazer mil poesias pra te conquistar Deixar lá simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu sabor Amor É só me chamar Que eu vou Só me chamar Me chama que eu vou Só me chamar Que eu vou Só me chamar Me chama que eu vou Estou sentindo a falta de você Sonhando com seus beijos, espero amanhecer Tu levas as palavras soltas pelo ar Eu quero te namorar Amor Te namorar Amor Te namorar Amor Te namorar Amor Amor Renascerá, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, será. Renascerá, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, será.